olha isso! olha a cola olha a cola eu vou pegando cola? e alguém busca pra pra cá? Mãe de Deus vai ter uma coisa pra pra cá vai ter uma coisa pra pra cá nossa... vou ter que esperar o semáforo a fechar porque agora eu não posso entrar caralho desculpa, nem anda vai lavando pra ele Jesus o povo despertou ninguém quer Lula e ninguém quer Bolsonaro o povo esse ano porque aqui o povo está parando mais pra ... ... ... ... ... ... ... ...